Quantas horas você precisa estudar por dia para ser aprovado em um concurso militar? Aliás, essas são as perguntas que eu mais recebo nas redes sociais, principalmente jovens que querem saber quantas horas eles têm que estudar e quantas horas eu estudei para ser aprovado. Então eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui, para te dar uma orientação sobre esse tema, principalmente para você que de repente está começando a estudar, ou para você que já está estudando, mas não sabe se isso aí é o suficiente, se você está estudando o suficiente para ser aprovado. Então fica ligado nesse vídeo, já destrói o like e se inscreve no canal, porque se você não está inscrito, você está bizonhando muito, hein, cara? Então vem comigo, que esse vídeo vai ser muito legal para você. Beleza, então quantas horas eu tenho que estudar, Thiago, para ser aprovado em um concurso militar? E eu sei que você provavelmente não quer escutar isso, mas eu tenho que dizer que depende, depende muito, porém, lógico que eu não vou simplesmente falar para você aqui, depende, não, eu quero te dar aqui algumas informações para clarear um pouco mais a sua cabeça aí, para que você saiba quanto que você tem que estudar aí na sua jornada rumo à aprovação. O primeiro ponto importantíssimo que eu quero que você saiba é que se você está começando agora a estudar, ou se você começou muito recentemente, há poucas semanas, há poucos meses, cuidado para você não ir rápido demais, cuidado para você não querer estudar 10, 12, 15 horas por dia, porque você viu alguém num grupo do WhatsApp, do Telegram, em qualquer lugar dizendo que estudava isso, mas você não é essa outra pessoa, você tem que primeiro começar devagar, se você nunca estudou na sua vida de forma séria, comece devagarzinho, comece com uma hora por dia, com duas horas, vá aumentando aos poucos, por quê? Talvez você já tenha tido essa experiência, fala para mim nos comentários, quando a gente começa algo rápido demais, com muita sede, a gente vai com muita sede ao pote, as chances são que a gente desanime e a gente desista, então com os estudos é a mesma coisa, eu lembro que várias vezes na minha vida eu comecei a fazer coisas, por exemplo, um determinado esporte, eu comecei a fazer e aí eu ia todo dia, tinha dia que eu queria ir, duas vezes por dia, só que com o tempo eu fui desanimado, por quê? Porque eu fui com muita sede ao pote, eu sempre gosto de traçar um paralelo com esporte, se você for pegar, por exemplo, um cara que é faixa preta em jiu-jitsu, esse cara provavelmente ele treina muito, mas com certeza o que fez ele chegar à faixa preta foi a consistência, o cara não foi lá e treinou durante um ano, 10 horas por dia, não, com certeza ao longo de vários anos ele vem treinando de forma consistente, faz sentido isso para você? Fala para mim nos comentários, isso faz sentido? Então com os estudos é a mesma coisa, principalmente para você que está começando, comece aos poucos, comece devagar com uma, duas horas por dia, e aí você vai aumentando o tempo que você estuda diariamente e também semanalmente. Beleza, e uma vez que você faz isso, uma vez que você vai aumentando, quanto tempo você vai estudar? Quantas horas por dia você vai estudar? O máximo possível, desde que isso não afete o seu rendimento de forma negativa. E como que você sabe, como que você faz para que isso não afete você de forma negativa? É você ir crescendo de forma consistente. Se você está começando a estudar agora e você tentar estudar 10 horas por dia, provavelmente isso não vai ser bom para você. Agora, se você vem numa constante, numa crescente constante ali, uma hora, duas horas, três horas, se você vem aumentando, vai chegar o momento que você vai estar estudando seis, sete, oito horas por dia, o que é muita coisa, tá bom? Se você colocar isso dentro de um prazo ali de seis meses, sete meses, oito meses, um ano, você vai estar estudando isso e isso não vai estar sendo prejudicial para você, porque você veio crescendo de forma consistente e constante, tá? Então lembre-se disso que eu estou falando para você, não queira começar rápido demais, porque isso vai te prejudicar. Então fazendo isso de forma consistente e crescente, você vai conseguir, sim, daqui a algum tempo, estudar muito e de forma eficiente. E nesse processo, o que é que você vai fazer? Você vai adaptando, você vai vendo o que funciona para você, o que não funciona. Ah, eu prefiro estudar de manhã, eu prefiro estudar mais à tarde. Ah, não, eu funciono mais à noite. Ah, eu prefiro começar a estudar tal matéria e depois passar para outra matéria. Com o tempo, você vai entendendo o que funciona e o que não funciona para você, tá bom? Mas é importante que você, repito, porque isso é muito importante, comece devagar e vá crescendo aos poucos. Eu vejo muitos alunos, por exemplo, que começam a estudar, o cara manda mensagem assim para mim, Tiago, eu já estou estudando há um mês e eu ainda não estou conseguindo estudar direito. Caraca, você está estudando há um mês, cara, é pouquíssimo tempo. Imagina lá, você começou a fazer jiu-jitsu e com um mês, você fala para o seu professor lá, para o seu mestre, professor, eu estou fazendo jiu-jitsu aqui há um mês e eu não estou conseguindo finalizar ninguém. Lógico, você não sabe nem a base, você não sabe nem o básico do exercício que você está fazendo, do esporte que você está fazendo. Os estudos são a mesma coisa, então tenha paciência, tenha paciência. E aí, com o tempo, você vai ver que quanto tempo você tem que estudar, quantas horas por dia você tem que estudar. Depende, depende muito. Pode ser que com 3, 4 horas você consiga evoluir nos seus estudos, você consiga estudar de forma eficiente. Agora, principalmente para quem está estudando para concurso de oficial, você vai ver que com o tempo vai ser necessário estudar mais. Eu, quando estava estudando para a SP7, eu estudava ali uma média de 6, 7 horas por dia. Lembrando que naquela época, 2018, 2008, 2009, não tinha smartphone, eu não tinha nem internet na minha casa, então eu não tinha muitas fontes externas para roubar a minha atenção. Então, eu realmente estudava 6, 7, 8 horas no máximo ali por dia, 8 horas líquidas por dia. Hoje em dia, isso é muito difícil, porém, é possível sim. Agora, lembre-se, você não vai começar os estudos com 8 horas líquidas, você nem precisa e você provavelmente nem vai conseguir, tá bom? Então, para quem está estudando para concurso de oficial, principalmente, cara, vai chegar um momento que você vai precisar, sim, estudar 6, 7, 8 horas por dia. Agora, se isso não é possível para você, não adianta você ficar chorando, né? Ah, eu não consigo, eu não tenho esse tempo porque eu trabalho, porque eu tenho outras coisas. Se você não tem esse tempo disponível, cara, faça o máximo que você tem, que você pode com o que você tem. Faça o máximo que você pode com o que você tem disponível para você, tá bom? Então, não é que, ah, você precisa estudar 8 horas por dia para ser aprovado num concurso, não. Não, mas vai chegar um momento, provavelmente, que você vai ver que você precisa estudar mais. E eu vejo muitos alunos estudando acima de 4 horas por dia, né? O cara estuda ali 3 horas de manhã e mais 3 horas da tarde, o que é muita coisa, pessoal. Se for realmente um estudo líquido, né? Aquele estudo que você está focado, o que você tem que fazer, é muita coisa. Porque para para pensar, se você estudar 6 horas por dia, se você multiplicar isso por 6 dias na semana, vamos supor que você não vai estudar ali no domingo, se você multiplicar isso num mês, num ano, é muita coisa, pessoal. Então, preocupe-se menos com a quantidade diária que você tem que estudar, tá bom? Porque isso você vai tendo noção com o tempo e preocupe-se mais com a consistência, tá? Com estudar todo dia e de forma constante você ir crescendo esses horários aí que você vai estudar, beleza? Então, eu sei que não foi uma resposta direta ao ponto, né? De quantas horas você tem que estudar por dia, mas eu falei para você que isso depende e que com o tempo, provavelmente, você vai sentir a necessidade de estudar mais, tá bom? Então, não existe um número exato de horas que você tem que estudar para ser aprovado em um concurso militar. Mas eu diria que a maioria dos candidatos que são aprovados aí, eles estudam entre 4 e 8 horas por dia, tá bom? Então, espero que esse conteúdo ajude você, clareie um pouco aí a sua mente quando você estiver aí estudando, tá bom? E lembre-se que você pode se preparar com o Elite 1000 para a carreira militar. Vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer o nosso preparatório, inclusive, que tem dois anos de acesso, tem um preço extremamente acessível e é feito por militares para te ajudar a realizar seus sonhos e se tornar um militar de carreira das Forças Armadas, tá bom? Então, um grande abraço. Deixe o seu comentário aqui abaixo se você tiver alguma dúvida, tá bom? Um abração para você. Fica com Deus. Fica na missão. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.